Leonardo Silva Revisorio Revisorio O que me autoriza a falar o que eu vou falar para vocês agora, nessa primeira hora, é o seguinte. Não é porque eu gosto de vocês, vocês gostam de mim, não é porque o hotel é lindo, não é exclusivamente pelo diagnóstico de ouro. O que eu vou apresentar para vocês agora, eu demorei 30 anos para aprender. E doeu. O que acontece? Nos primeiros anos, eu comecei, e eu já falei, acho que quase todo mundo já deve ter ouvido, porque eu repito isso na internet, fazia, não dava certo, dava mais ou menos, aí eu conto a partir de 2001. E nós começamos a aplicar a metodologia em 2001, e durante muitos anos foram tratamentos de sucesso. Isso me deu condição de ensinar. Só que eu não quero ser professora de vocês. Eu quero ser treinadora. Porque o professor, você pode ter uma visão, principalmente se você tiver bloqueio com o professor, que vocês vão entender o que é, uma visão assim, a professora falou, eu tenho o que fazer. Eu errei. Desafio. Valia 20, eu tirei 8. A professora não vai gostar. Não tem esse acordo entre nós, está bom? Eu estou aqui para treinar. Eu sou a irmã mais velha, eu erro junto com vocês. Eu não vim para bloquear ninguém, vim para desprogramar vocês, vocês serem livres, para fazer o que vocês quiserem. Mas, para isso, você tem que entender o jogo. Então, eu tratei durante 2001, 2018. Na verdade, em 2017, quando um aluno meu estava desgovernado, resolveu me filmar. Aí eu filmei um curso para paciente, quase me matei, quase acabou com a minha vida. Se os ouros da medicina chinesa atraíam um monte de pacientes, eu falei, vou morrer, gente. O povo quer saber por que é a doença, o que faz com a mãe, com a filha, como é que transa, como é que não sei, uma quantidade de perguntas de pacientes. Eu falei, o que é isso, cara? Eu não consigo... Eu preciso que a pessoa esteja do meu lado. Para orientar online, aí eu tomei um susto. E aí começou um programa chamado Diagnóstico de Ouro, da medicina chinesa, graças a meu irmão. Quando começou o programa, o que aconteceu? O 25º turma. Na 20ª... Vamos lá, em 2024. Em 2022, eu falei, alguma coisa está errada. E me trouxe até aqui. Porque eu fazia as mentorias, ensinava tudo, o programa... Vocês gostam do programa? Bem organizado? Sim. É? Vídeo, apostila, vocês gostam? Sim. Que lindo. Eu acabava a mentoria. Eu falei, quantos fizeram? Não. Metade não fez. 30% fez. Ué, o que está com... Ah, professora, minha mãe está doente. Não, professora, meu marido não me apoia. Professora, eu ganho R$2.800 por mês. Professora, plantão. Pô, isso é um negócio complicado. Que inventaram esse negócio, vocês vão aprender uma coisa muito importante, chamada realidade da imaginação. Por exemplo, inteligência artificial existe? Inteligência artificial não existe, mas é uma realidade que imaginaram e trouxeram para o real, porque fizeram um pacto. Quando algumas pessoas fazem pactos e botam o negócio para frente, o negócio acontece, se torna uma realidade, mas não é real. É uma imaginação que se tornou real. o programa diagnóstico de ouro usa isso através do virtual. Então, vocês têm uma relação comigo agora diferente, porque vir aqui, você pagou, parcelou, não sei que jeito que você deu, mas vai ser diferente. Vai ser diferente. Conhecer no presencial é diferente. Então, eu honro a presença de vocês. Deus abençoa que você enfrentou para vir até aqui. Por que é diferente? Porque você vai entender coisas aqui que é necessário estar perto. Então, a realidade da imaginação se torna real. Mas eu comecei a ver o seguinte, se os alunos não completam, falta alguma coisa. Aí eu descobri, e quem me ensinou não foi Juan Chinei, Juan Chinei Jing, Sussu Miao, todos os mestres que eu estudei, não foi. Foi quem está aqui na minha frente. Vocês me ensinaram o seguinte, existe uma coisa chamada bloqueio, trava, autoestima baixa, que acaba com vocês e que vocês não conseguem concluir o programa. Mas vocês estão desbloqueando. Ali, olha. Várias ali entraram na caixa preta. Estão sentadinhas bonitinhas aí porque entraram no fundo do poço. Aí tem uma frase que fala assim, a caverna que você tem medo de entrar esconde o tesouro que você procura. Vocês querem brilhar? Vão para a caverna junto? Então, dá a mão assim. Dá a mão um para o outro. Pode ser sentado mesmo. Fala assim, eu aceito a caverna. Não tem o medo da caverna. Não tem o medo da caverna. Então, pronto. O acordo está feito. É uma realidade que está acontecendo. Se vocês não se levantarem, não estudarem direito isso daqui, a inteligência artificial vai dominar a cabeça de vocês. Porque a inteligência artificial não tem coração. Só que eles treinam, 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 treinam. E faz uma pergunta aqui, o que significa oito princípios? O negócio responde, faz um texto, e vocês não fazem. Estão brincando disso. Agora, eles estão brincando de acertar o jogo, porque o poder econômico é forte. Estão aqui, bilhões de dólares. Então, não estou aqui para brigar com esses caras. Estou aqui para usar, porque eu sei usar, porque eu conheço daqui. Aí, quando o negócio começou, muita gente não se formou, eu falei assim, meu Deus, eu fechei o olho, porque eu tenho intimidade com o senhor. Eu vou aqui no meu coração. Ele está dentro de mim, fala comigo todo dia aqui, baixinho. O que eu faço para ajudar essas pessoas? Não está bom. Pode ser melhor. Eu não filmei esse curso para isso. Está ruim. Se o jogo fosse dinheiro, vendia aurículo online. O lançamento dá rapidinho, quatro milhões. O jogo não é. O povo gosta de aurículo. Ninguém ensina aurículo online. A primeira oferta que eu recebi, Raquel, faz isso daí, é tanto. Eu falei, está doido. Meu pacto é outro. Vocês acham que pacto é só com o lado ruim? Se você faz um acordo, preste atenção no que eu vou falar, com o que não está alinhado com o seu coração, você pode até ganhar muito dinheiro. Mas o jogo não vai rolar. Se você faz um acordo desalinhado com o seu coração, você pode até ganhar pouco dinheiro. E atender só voluntário. Vai ser ruim também. Tem muitos de vocês aqui que acham lindo atender voluntário, mas que não fazem o negócio direito. Raquel, como é que você viu isso? Eu, pesquisando, encontrei o Stephen Chan, que é um autor importantíssimo do taoísmo. E eu comecei a aprofundar no taoísmo. E comecei a ver que existe algo muito importante para vocês desbloquearem. Então, o taoísmo é o quê? Deus está dentro do teu coração. Aí tem um pessoal zen que acha lindo, que fala, Ai, o Deus é a natureza. Ai, o Deus é lindo, gente. É só eu amar lá. Eu vou para a dor. Meu Deus, obrigada pelo pôr do sol. Ai, gente, estou tão emocionada que o pôr do sol me dá uma paz. Mas eu chego em casa, é uma merda. Gente, pelo amor de Deus, eu faço minhas orações, eu faço tudo, mas na hora que o negócio não funcionar, na hora que eu vou atender, eu não tenho um paciente. eu já agradeci a Deus. Não sabe o que é o jogo. Então, o que o Steven Chan falou? Muita coisa do que eu vou falar aqui para vocês, eu pesquisei, porque eu tive que desbloquear primeiro a quem? A titia aqui. E aí vocês me deram uma coisa muito importante, eu nunca mais vou esquecer de vocês. Eu ganhei um poder aqui na Terra quando eu me desbloqueei. Eu chego perto de uma pessoa, eu já sei se é verdadeiro ou não. Vocês cuidam quando vocês olharem no meu olho, hein? Chegou um aluno lá e falou, professora, eu estou tão feliz de te conhecer, todo vermelho, todo emocionado. Eu falei, opa, não me beija não. Não me abraça não. Ai, mas eu quero tirar uma foto. Não tira a foto também não. Só diz uma coisa para a tia aqui, qual o módulo você está? Quanto tempo você tem de curso? Um ano. Você está no módulo um, né? Eu já sabia. Você não brinca com quem governa, não. Não, mas eu estou no módulo um é porque eu tenho não sei o quê. Eu tenho outra coisa. Minha mulher está grávida, não sei o quê, eu falei, está tudo certo. Você quer um café? Aí tomou um café, e a conversa já foi superficial. Então, assim, a gente já sabe, porque quando você desbloqueia, você enxerga o outro. E quanto mais conhecendo, que vocês vão ver aqui, né? Então, quando ele passa esse conhecimento do tal, foi muito interessante porque ele separou os níveis do ser humano. Tem tudo isso na apostila, tá? Não precisa copiar, porque tem tudo na apostila. Ele começou a mostrar, é um livro que eu traduzi do francês, não está na referência bibliográfica, mas depois eu ponho, que o homem que não acessa os tesouros e não desenvolve os tesouros, ele fica nesse reino aqui, rodando para lá e para cá, mas a gente pode dividir em níveis. Então, o malévolo, por exemplo, é o cara que já está lá, em geral, na prisão. Se bem que a prisão hoje é meio relativa, né? Às vezes tem gente boa que rouba uma galinha e vai preso, tem malévolo que está governando por aí. Então, o malévolo, vocês vão aprender a jogar para identificar quem é malévolo. O vulgar está se lixando para os outros. Malévolo e vulgar estão se lixando. ele quer o quê? Tem um quadrado assim na apostila de vocês, eu fiz uma pesquisa forte para trazer esse conteúdo para vocês, que o quadrado do cara que só governa o físico, ele quer consumo, entretenimento, ele quer discórdia e reprodução. Então, ele quer sexo, droga e rock'n'roll. Tem isso. Vai rolar uma festa no final? Vai. Estou dentro. Não vai. Ih, rapaz, não quero, não. Vocês conhecem muita gente assim? Então, vocês vão o tempo inteiro identificar, vocês vão ser um radar. Tá bom? Aí tem o nível nobre e o nível infantil. O nobre, ele tem conhecimento. Olha que interessante. Ele estuda, ele organiza, ele faz os resumos, ele vai lá aplicar. Ele tem resultado, ele tem princípios, mas ele ainda não conhece o coração, porque ele não... O que é governar? Governo está ligado a transbordo. Quando você transborda e muda a vida de alguém, o jogo muda. O que falta em vocês é transbordo. Só que vocês têm que reconhecer primeiro se vocês estão muito ruins. Raquel, e se eu estiver muito ruim? Está tudo certo, vocês já sabem. Eu já conheci gente que foi para o São João Batista sem saber, que é o cemitério que tem aqui. Pô, não é ruim, não? Ó, vocês estão rindo? Pô, o cara já está lá com o pé na cova. Ih, não, agora eu quero voltar, eu quero voltar. Não dá mais, não. Foi embora. Então, vocês não ligam no negócio de 80 anos, não, hein? Não interessa quantos anos você tem. Se você descobrir isso aqui, dá tempo, porque o espírito não morre. Então, o nobre, ele faz as coisas bonitinho, mas ele não transborda. Ele favorece, ele traz coisas boas à sociedade. Conhece alguém que, assim, é bom professor, é um bom presidente, é um bom administrador, mas esse negócio de transbordo ainda está entendendo. E o infantil são muitos de vocês. é triste falar isso, tá? Eu não tenho nenhuma alegria de falar isso. Vocês vão me conhecer melhor aqui. Vocês podem olhar no fundo do meu olho. Vocês acham que vocês estão fazendo um negócio direito. Mas o que é um infantil? Acha tudo lindo. Se forme, quer ter sucesso. Divulga o trabalho, quer ter paciente. Faz a melhor pós-graduação e não entende porque ganha mal. Teve uma família tão boa, mas não é feliz. Só conhece a luz e não quer saber desse negócio de sombra. Alguém concorda com o que eu estou falando que é difícil encontrar sombra? Tá? Então, bota a mãozinha direita para cima, assim. Respeite comigo. Aqui nesse lugar... Aqui nesse lugar... Eu só falo a verdade. Eu só falo a verdade. Obrigada. O infantil, ele não quer esse negócio da sombra. Eu já recebi um e-mail e falei para o professor Raquel Terra. Eu gostava muito dos seus vídeos, mas agora eu estou detestando porque você disse que a luz está dentro da sombra. Que bom. Vai parar de me seguir. Tem gente que ouve minha voz e fica com raiva. E tem gente que ouve minha voz e me ama. Vocês acham que eu estou ligando para isso? Eu quero vocês junto comigo. Pronto, para um lado e para o outro. Não é só para tirar foto aqui, não. O jogo é outro. Então, quando você chega aqui no último, não liga para a crítica. O sábio, ele está se lixando para a crítica. Ah, eu não te aprovo. Hum, que triste. Não vou nem dormir. Quem me mandou fazer, só ele que me para. Se ele falar acabou o jogo, desligo tudo. nós gastamos três milhões nos últimos anos para atrair vocês. Você acha que eu estou preocupada com isso? Você acha que é fácil? O dinheiro é resultado de muito trabalho. Mas não me prende. Porque se você transformar a vida de um, valeu. Não precisa se transformar a vida de ninguém. Para que esse monte de jogo aí? tráfego pago, essa confusão. O cacá está aí, todo mundo. Meu irmão está ali. A confusão é engraçada, não é, Ju? Tira daqui, bota para ali quatro cartões de crédito com 100 mil de limite. O que é isso, cara? Eu tive que pedir o cartão emprestado à minha tia para a Cuba. Há 30 anos atrás não tinha nem cartão de crédito. Me botaram onde? Vocês que me botaram aqui. Agora eu tenho que ir para lá, tenho que ir para cada... Que governo é esse? Vale a pena? Se vocês já mudarem a vida de um, vale. Eu não ligo para nenhum problema. Qualquer crítica. Tenho força para fazer isso para o resto da vida. Não interessa se é 10, se é 2, se é 11, se não é nada. Quanto que dinheiro vai entrar, que vai sair? Eu quero saber se vocês vão entender o jogo. E o jogo é transformar a vida a partir disso aqui. Porque se não é sábio, você não chega aqui. O que é o sábio, Raquel? O sábio tem que ter o desenvolvimento tal a partir do que é divino. O tal... Foi um rapaz que estuda lá na Espanha. Um rapaz, deve ter 70 e poucos anos. É um garoto. Eu olho para as pessoas e acho que todo mundo é garoto. Mas porque eu vi o coração dele puro e tem gente com 30 anos e parece que está com 200 anos. Aí eu falei, que bom que você está aqui. Ah, eu acho lindo, porque o tal é a natureza. E traduzem o tal errado dizendo que é Deus. Eu falei, opa, quem é que traduz errado? Que confusão é essa? Não está no programa, não? Ah, não, eu vou comprar a segunda-feira na turma que vai abrir. Aí eu falei, então você vai tomar um susto, hein? Aqui, olha. O tal é Deus. Tal é Deus. E tem gente que fica com raiva porque eu falo, mas é. Eu pesquisei muito. E é. Você vai no seu coração e encontra. Raquel, eu não acho Deus. É porque você não se ama. porque você não se respeita. Porque você botou teu marido acima de você. Botou a sociedade, botou rico de dinheiro, botou, sei lá, quem que você admira. Por quê? O ser humano acessa esse reino quando ele se espiritualiza. Aí você vem aqui, vai começar o problema. Tal. É o ilimitado. Vocês têm força para fazer o que vocês quiserem. o que vocês quiserem, se vocês acessarem. Só que aí vocês têm que ir para o jogo. Ah, eu achei tudo interessante. Eu fechei o olho, senti o meu coração, senti o amor, um negócio lindo. Mas na hora de vir para cá, ferrou. Porque na hora de eu falar para vocês irem para o escuro, que é dificuldade, não é, Silvia? Vai para o escuro. Ah, não. Quer ver um negócio complicado? Quando chega uma pessoa e fala assim, olha, eu estou no módulo, terminei os tipos de ti, as deficiências, terminei tudo. Mas eu tirei nota baixa. E eu fiquei chateada, porque eu já fiz pós-graduação, como é que eu tirei oito? Está chateada? Por quê? Necessidade de ser aprovada, bloqueada por professor, bloqueada pela família, sei lá que tralha que vem na sua cabeça dizendo que você não pode errar. Uma coisa que tem gente que acha que é qualidade, que é um dos piores defeitos do ser humano, que chama-se perfeccionismo. O que tem você errar? Então, assim, o máximo do escuro tem o claro. O máximo do claro tem o escuro. Só que eu tenho que entender que o movimento físico e mental depende do claro. Então, se vocês estudam... Eu estou limpando aqui o terapeuta, tá? Porque não adianta nada eu falar de pacientes para vocês com a cabeça ruim travada. Vocês vão limpar a cabeça para vocês assumirem o trono. Amanhã vocês vão ir diferente. No final do dia de amanhã eu tenho certeza que vocês vão estar diferentes. Porque o claro é a sua capacidade de estudar, de digerir, de emagrecer, de acordar cedo, de dizer não. Você pode fazer isso para mim, meu amor? Está aqui, eu preciso tanto de você. Cuida da casa. Eu já pago sua faculdade, paguei sua pós, paguei seu consultório, te dei a bolsa da Louis Vuitton, te dei tudo que você quer, agora fica em casa. Para que você vai abrir essa merda desse consultório, cara? Se eu pago tudo? Já ouvi vários. Vocês me deram condição de ter pólvora, bomba, os maridos falando isso para as mulheres. Querida. Aí você fez o quê? O pacto da realidade da imaginação errada. Porque não é porque seu marido paga as contas que ele vai dizer o que você vai fazer. Faz sentido para vocês? Alguém que paga a conta de vocês pode definir o que você vai fazer? Faz o acordo claro. Não é, Bianca? Bianca fez o acordo claro. Falou, olha só, isso daqui não. Porque o governante não aceita que o outro governe. Você ajudou porque você me ama? Muito obrigada. Mas me respeita, tá? Mais do que tudo é o seu respeito. Então, o Yang, você tem que entender que ele governa toda a parte mental, física, ele governa todo o metabolismo, as funções, batimento cardíaco, ele é que manda no jogo da função interna. Ele é que faz você ter o seu lado masculino. Aí a mulher fala, ah, não gosto de homem, homem é muito chato, homem é duro, homem é agressivo, homem é bate nos outros, homem não sei o quê. Que bonitinho. Você não sabe que você tem um homem dentro de você, não? Testosterona? Não gosto de homem, mas tem um homem dentro de você? O povo não sabe jogar, tem que dar conta do seu lado masculino. Então, a natureza, ela é real. A natureza é real. E vocês estão aprendendo aqui o que o Alain não aprendeu na faculdade de medicina. O que minha filha que está ali, que gasta 15 mil por mês na faculdade de medicina, nunca vai aprender. E vocês estão brincando com esse negócio. Estou certa, Alain? Porra, da onde vem o Yang? Da onde vem a decisão? Os médicos precisam de nós. Eu honro os médicos. Porque eles vão estudar o que vocês não estudam. E vocês vão estudar o que eles não estudam para a gente se ajudar. Porque o jogo é o mesmo, cara, é o ser humano. Não deixa botar vocês nessa briga. Então, quando você sabe que a alegria vem do Yang, o calor vem do Yang, a iniciativa, e a tristeza, o medo, a reflexão profunda vem do Yin, eu tenho que ter os dois fortes? Como é que eu vou ter os dois fortes? Fala para mim. Aceitando o lado Yang. O que mais? Sendo Yang. Vivendo isso, Carlos. Vivendo o Yin. o que mais 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 o que